Vocês esperam mais reconcente Vocês esperam mais reconcente Vocês esperam mais reconcente Vocês esperam mais o que eu tenho Eu não vou deixar com você Não se esqueci de fazer Que me deixe de tudo Perdi, não consegui dinheiro Por vocês se perder E vocês aqui também Nós temos os novos Hoje eu estou fazendo Sempre eu não sei Não se esqueci do que eu estou Mas agora eu peço Que tudo é retira Eu sempre me ensinhar Eu não tira de vocês E desde o meu primeiro Se eu não me enxergar, o mundo de mim como foi você fez Alguém eu vi que eu não vai te ligar Ou se souber que eu não sou eu mesmo Eu quero ser o que você tem Eu não preciso mais me enxergar Eu sei o que eu tenho que saber Como eu não sou eu mesmo Eu vou começar Eu quero ser o que eu tenho que ver A quem eu tenho que ver Eu vou sempre me enxergar Eu vou andar mais em verso Eu te abro em duas coisas E eu sei que o senhor era a prática E eu me engano, eu me engano, eu me engano E a vida de um artigo Eu quero dizer que o senhor é o senhor Eu me engano, eu me engano Eu me engano O que é isso? Obrigado.